Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa é a Olimpíada Brasileira de Matemática 2012. Podem participar alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e alunos do ensino médio que estudem em escolas públicas, municipais, estaduais ou federais. Sobre o assunto, eu vou entrevistar o secretário de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, Eliezer Pacheco. Tudo bem, secretário? Tudo bem, está bem? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. A educação brasileira é que sai ganhando com essas Olimpíadas de Matemática? Sem dúvida alguma. As Olimpíadas não devem ser visto apenas como uma competição individual entre alunos, mas sim como uma grande mobilização em torno de algo fundamental, que é o desenvolvimento do raciocínio lógico através da matemática, porque aqueles alunos que têm um bom desempenho em matemática, na verdade, acaba isso tendo um reflexo no seu desempenho no conjunto das demais disciplinas. E as Olimpíadas, na verdade, como eu disse, não é apenas uma competição. É uma grande mobilização de milhões de alunos, milhares de escolas, milhares de professores, no sentido de se apresentarem bem nessa Olimpíada e, consequentemente, conseguirem mobilizar a comunidade escolar como um todo no sentido do melhor desempenho dos alunos. Portanto, tem um reflexo, sim, já isso é verificável facilmente, um desempenho positivo na qualificação da educação fundamental aqui no Brasil. Essas Olimpíadas estimulam o aluno a gostar mais de matemática? É, todos nós sabemos que o Brasil, embora tenha avançado extraordinariamente na universalização do acesso à educação básica, nós temos um desempenho ainda muito ruim, embora venhamos melhorando nos últimos anos, mas mesmo assim ainda estamos na tabela de classificação, digamos assim, não muito bem situados. Essa Olimpíada, ela tem reflexo no desempenho dos alunos e da escola como um todo, porque uma das questões centrais da debilidade da educação básica no Brasil é a fragilidade do estudo das ciências, do raciocínio científico. E todos nós sabemos que, para uma boa educação, o desenvolvimento das ciências e do ensino das ciências é fundamental. Sem falarmos que, para que o país possa ter um ciclo de desenvolvimento prolongado e sustentável, é necessário que desenvolvamos a tecnologia. Sem tecnologia, é impossível termos um processo sustentável de desenvolvimento. Ora, essas ciências básicas, como a matemática, física, química e outras, elas são essenciais para que possamos dar um salto de qualidade no desenvolvimento científico do país, e isso se começa na infância. Não adianta acharmos que nós vamos sensibilizar alguém depois de adulto ou já na adolescência. Esse trabalho inicia lá na infância. Por essa razão, as Olimpíadas da Matemática são fundamentais nesse esforço que o país vem desenvolvendo para melhorar a qualidade da sua educação básica. Como tem sido a participação das escolas? Muito grande. Na última Olimpíada, nós tivemos quase 19 milhões de inscritos, 40 mil escolas participaram, centenas de professores, e algumas cidades menores se mobilizam por inteiro. O Piauí, por exemplo, que é um pequeno estado do Brasil, é um dos estados que mais tem sido destacado, através de pequenas cidades do interior, na participação dessas Olimpíadas. Sem falar nos tradicionais colégios militares, que de um modo geral sempre tem um desempenho notável nessas Olimpíadas. Os alunos que queiram participar, o que eles têm que fazer? Qual o primeiro passo? Eles têm que se inscrever até o final desse mês, para essa Olimpíada, até o final desse mês, no site da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas. Através dos sistemas, se inscreve, estão automaticamente inscritos, e a partir daí receberão as informações necessárias para poder participar da Olimpíada. As provas têm um diferencial ou são provas comuns? A Olimpíada, que é feita em duas etapas, ela possui três níveis. Um nível da sexta e sétima, outro nível oitava e nona, e o terceiro nível, que é o ensino médio. Há uma primeira etapa de questões objetivas, os 5% melhor classificados de cada um desses níveis passam para uma segunda etapa, aí uma outra prova com questões mais elaboradas, mais dissertativas. Isso na segunda etapa? Na segunda etapa, resolução de problemas, por exemplo. E a partir daí, então, se definem os medalhistas, definidos em medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, e cerca de 30 mil diplomas de menções honrosas. E além disso, também tem bolsa da CAPES. Como é que funciona isso? É importante que ela não seja vista simplesmente como uma competição, mas vista como uma mobilização pela qualidade do ensino. O Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia para a Inovação, que são os que organizam essa Olimpíada, juntamente com organismos vinculados ao ensino da matemática no país, eles desenvolvem todo um trabalho de apoio a esses medalhistas, com bolsas de iniciação científica, bolsas posteriormente para graduação, inclusive para mestrado em matemática. Aqueles alunos que chegarem até o mestrado em matemática, a CAPES garante também a eles uma bolsa via CAPES para que possam fazer o seu mestrado em matemática. Portanto, há todo um processo de acompanhamento desses alunos até o seu ingresso na vida profissional. Então, quem ganha medalha tem o futuro garantido. É, certamente. Aquele aluno que tem um bom desempenho a ponto de receber medalha ou menção honrosa, tanto o MCTI como o MEC passam a apoiar o futuro desse aluno através de bolsas de iniciação científica, bolsa para graduação, bolsa para mestrado ou doutorado. Portanto, aquele aluno que estiver interessado em participar deve procurar o seu professor de matemática na sua escola para que a escola providencie a sua inscrição, que deve ser feita agora até o dia 30 de março. Então, correr contra o relógio também. Correr contra o relógio, exatamente. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Ok. Mais informações no www.obmep.org.br Se você quiser rever esta ou outra entrevista do programa, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.